Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar minha opinião sobre a mansão Winchester, já era pra ter feito esse vídeo, ela já saiu do cinema já tem um tempinho. Alguns cinemas, eu acho que muito poucos, estão passando ainda, mas acho difícil vocês conseguirem assistir no cinema. Então quem tiver oportunidade de ver quando sair na TV, paga, ou quando sair o DVD, acho bem interessante. Minha opinião sobre o filme. Primeiro lugar, o filme, a história do filme é muito interessante, bem legal, teve uma coisa ou outra que eles saíram da história que eu conheço. Eu achei que o filme ia ser mais do mesmo, mas não é. Tem sustos o tempo inteiro, e eu sou uma pessoa que assiste filme de terror com a mão no olho, então eu não esperava tanto susto assim, porque eu não via opinião de nenhum outro youtuber, apesar de eu divulgar, ter posto. E tal, eu preferi ir às cegas assistir o filme. Eu tenho um carinho especial pela história da mansão Winchester e da Sarah Winchester. No filme eu descobri que eles também foram, ela foi a idealizadora do Patinhos, eu não imaginava, nem sonhava com isso. A mansão é enorme, é linda. Eles foram fiéis ao que realmente ela é. Não falaram da casa, da sala dos espíritos lá, eu achei que eles fossem, acho que é o salão vermelho, o salão azul, que é o salão que ela fazia as sessões espíritas. Mostrou, mas eu achei meio diferente do que era. O filme inteiro, eu levei susto o filme inteiro, gente, se vocês não tem noção. Quando menos você espera, tá lá. Quando você pensa que você vai respirar, tá lá de novo. Então, assim, do começo do filme ao final, aí tem uma outra história à parte, ligada ao psiquiatra. Nossa, achei muito interessante, gostei mesmo. Explica, o filme explica por que ele, além da Sarah, consegue ver os mortos. Bem interessante, muito interessante mesmo. Aí tem toda uma coisa ligada ao número 13. Isso eu preciso até pesquisar pra saber se realmente existiu ou não. Olha, lindo, bárbaro, bárbaro mesmo. Eu acho que foi um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Comparei muito, eu até comentei com o meu filho. Filho, quem assistir esse filme vai achar que ele é uma cópia do Rose Red, A Casa Adormecida, do Stephen King. Porque as casas são muito parecidas, mas não é. Eu acredito que o King se inspirou na mansão Winchester, na lenda, pra criar A Casa Adormecida. E eu fiquei de assistir com ele também, A Casa Adormecida. Aqui é um videozinho rapidinho, deixando a minha opinião. Os atores são fantásticos, adorei todos. Eu não conhecia nenhum. Fantásticos mesmo. Muito bom. Desde os figurantes até os atores principais. Estão de parabéns. É um filme que eu vou voltar a ver em breve. É um dos filmes que vai ficar na minha coleção de filmes para serem revistas. Então, gente, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.